Finalmente chegou os Veitiladores Episódio 15. Os Veitiladores Episódio 15 começará em 3, 2, 1. Ok. A gente é de parede. Podem subir. Ai. Ih, não sei brincar. Ai, você é fraco. Ok, já tô na parede. Você que me derrubou, tá, o GG10i, tá? Vou te recolocar. Ok. Essa música dá pra parar? Obrigado. Ai. Assunto que tem pra falar que é sério. O que é? O que que é? Nossa. Ah, vou ficar por aqui. Vou ficar encostado aqui no GG10i. Ah, não vou ficar não. Tô com medo. Ah, vou ficar na ponta do seu pé. Não. Tô comendo o seu braço. Tá. Não, vou segurar a sua mão pra você não caia. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi, é bom. Oi, MRVOP30. Eu tô desconfiando que o VOP50 vai dar um choque. Ele vai dar um choque quem? Nesses ventiladores aí que tô colado no pé dele e desgrama. Ah, tá. Eu ouvi direito o que tu disse? Nada não, Isomarine Antigo. Ah, eu duvido que o Ashidae ainda tenha o Elarus. O Elarus dele. Porque é desde o episódio 9 que eu não vi mais o Elarus. É, realmente. O Toshiba só tá aqui, olha. Tô com vontade de dar um choque neles. Ai. Nossa. Ai. Eu tomei um tremo aqui. Não fui... Eu também senti. Ah, minha grade caiu. Só acho que tem... Tá com fita aqui. Cadê a fita? Ah, ela ali. Cara! Cara! Pronto. Cara! 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 Eu tomei um... Eu tomei um... Parece que eu tomei um choque aqui. Tomei um vibrante. Eu também. Ai! Ai! Ai, eu to quase desmaiando aqui. Eu tomei um... Dei um choque nele. Eu tomei um choque nele. Sabia! Eu vou para o 50. Não, eu nunca faria isso. Eu sou bonzinho. Vamos voltar no tempo. Ai, eu to com vontade de dar um choque neles. É, querido, vó psiquete. Então, a prova tá aí. Ah, faio. E ok. Você está oficialmente expulso do cenário de ventiladores. Mas como eu sou de parede? Não dá. Vocês tem que me... Me desparafusar. Ah, eu te desparafuso. Eu tiro você desse... Parafuso aqui. E você fica por aí. Né? Ele tá vivo! Morreu? O coração dele ainda tá batendo. Ele só desmaiou. Se inscreve pra parte 2.